Música Bom, eu fui para os Estados Unidos, eu morei em três lugares lá. Primeiro eu fui aprovado para morar no estado do Colorado, na cidade de Boulder, que é uma das melhores, se não a melhor cidade do país para se viver, porque ela é uma cidade pequena e fica no pé de uma montanha. Então, no inverno tem neve, é muito legal, é uma sociedade de estudantes mesmo. Eu fiz um curso de verão chegando lá durante dois meses para aprimorar o meu inglês. Depois eu fui morar no estado do Missouri, em Kansas City, onde eu estudei na UMKC, Universidade do Missouri, Kansas City. E eu fiquei durante um ano lá, com mais brasileiros, tinha mais nove brasileiros. A maioria da engenharia, mas também tinha pessoal da farmácia. E depois disso eu fui morar ainda, eu consegui um curso de verão, onde eu tive aulas de engenharia e também aulas de empreendedorismo na Universidade de Stanford. Onde foi uma experiência sensacional, porque eu tive contato com uma das melhores universidades do mundo. E o que é bem legal também, depois que eu voltei aqui para a PUC, pelo menos na área de empreendedorismo, o que a PUC está ensinando, são o conhecimento que eles ensinam lá. Então, eu aprendi lá a técnica Canvas, que é para modelamento de negócios, e aqui eu usei isso para participar do torneio empreendedor também. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o maior impacto que eu tive foi a recepção das pessoas. Ela foi muito calorosa. Eu tive uma amiga americana que ela me conheceu antes de eu ir para lá. Ela me buscou no aeroporto, me levou até o meu alojamento. E também a coordenadora da escola de inglês, ela me pegava em casa e me levava para os lugares para fazer tudo o que tinha que fazer. E eu mal falava inglês na época. E hoje eu consigo falar fluentemente. Depois de um ano, isso foi ao natural. Fui aprendendo. No final do meu intercâmbio, eu fiz esse curso em Stanford, onde eu fiz um projeto junto com uma empresa de consultoria, que ela é uma empresa global, é a Accenture, onde ela foi dentro da aula e a gente foi dar aula para dentro dessa empresa para realizar um projeto de consultoria. Foi uma experiência muito legal que eu acho que ela pode ser implantada aqui no Brasil. Esse conhecimento todo, eu voltei para o Brasil, eu cheguei aqui, deu aquele momento de depressão, mas foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que fazer algo a mais. Então, eu me inscrevi no torneio empreendedor, no qual eu já tinha participado há dois anos atrás, mas eu não fui campeão. Mas eu trouxe uma ideia dos Estados Unidos e eu coloquei essa ideia no torneio empreendedor. Nele, eu aprendi que a ideia não era muito boa, mas eu aprendi a como descobrir uma ideia boa. Então, foi aí que eu descobri um produto que hoje eu estou desenvolvendo. E ele foi campeão do torneio empreendedor, onde eu fui premiado com 15 mil reais em bolsa de estudos. E eu ganhei também a pré-incubação para começar a minha empresa. Então, hoje eu já estou fazendo os procedimentos para abrir um CNPJ, participar de projetos para arrecadar fundos. E, então, eu estou desenvolvendo esse produto e eu vou, no próximo ano, já quero começar a produzir ele e colocar no mercado. Quando você vê coisas novas, você vê um mundo diferente, isso abre a sua cabeça e você começa a imaginar outras possibilidades que antes você não imaginava que existiam. Uma nova cultura, pessoas que pensam muito diferente de você, faz você começar a questionar por que o jeito que você age está certo. e também ele faz abrir novas oportunidades, onde você queira trazer, por exemplo, tudo aquilo que existe no primeiro mundo, trazer para o Brasil, que é um país emergente. Então, tem muita coisa ainda a ser feita e no momento que você vê isso, você quer trazer isso.